Pois é, voltamos aqui pela TV Horizonte, lembrando que a Metropax está esperando você. 0800-726-0140, link pra lá, faça o seu plano funerário na Metropax, eu conheço a Metropax, por isso eu indico a Metropax pra você, é uma empresa fantástica, maravilhosa, tem a casa do associado, que é uma maravilha ali na contorno, na esquina de Grompará, ali no bairro de Santa Efigênia. Pois é, nós estamos recebendo aqui o doutor João Paulo Gonçalves, advogado, e vamos falar de inovações imobiliárias. O que é inovação imobiliária? Eu sei que tem alguma coisa com imóvel, não é verdade? Sim. Mas até para o grande público que está nos assistindo, o que é inovação imobiliária? Tem um tema recente agora, que é a questão da multipropriedade, que foi uma criação do final do ano, através da lei 13.777, em que normatizou uma prática que já havia sido utilizada tanto em Goiás como no Sul, especialmente em Gramado, que é um compartilhamento de um bem imóvel, que pode ter vários proprietários de um único bem. Mas isso já não existia, por exemplo, eu compro, eu sou uma pessoa, uma pessoa, eu tenho a minha, a minha, não é uma pessoa jurídica, é a pessoa física. Eu sou uma pessoa física, a Patrícia é outra pessoa física. Nós dois nos juntamos e compramos um apartamento para o nosso nome, não é compartilhado? É um pouquinho diferente. O compartilhamento é no sentido de cada, o senhor terá uma matrícula dessa área, a Patrícia terá uma matrícula também dessa área. É como se você comprasse um lote e dividisse ele ao meio. É quase isso. Você poderá utilizar todo o lote, só que é por uma fração de tempo. Então, você é titular de um tempo daquela área toda. Ou seja, você vai terá, durante o ano, que a lei determina, que o Código Civil quer, no mínimo sete dias. Então, durante um ano, você pode utilizar, no mínimo, sete dias da totalidade desse imóvel. Da totalidade, não é isso? Da totalidade. Vamos supor que esse lote que o Arci falou, ao invés de ser só eu e ele, somos 12 proprietários. Sim. Ah, então seria o caso de cada um usar um final de semana, vamos por exemplo. Por exemplo. Uma casa de praia. Então, agora é a minha vez. Depois vai ser da Patrícia, depois vai ser a sua vez. Quer dizer, é esse compartilhamento. Sim. Isso é estabelecido em uma convenção de condomínio, em que, primeiro, o João Paulo, depois o Arci, depois a Patrícia, e aí, sucessivamente, dentro daquela condomínio. No mínimo, igual eu falei, são sete dias. Então, um imóvel, ele pode ser compartilhado por cinquenta e duas pessoas. Sim. É muita coisa, porque são cinquenta e duas semanas, né? Sim, sim. Aí, se multiplicar, vezes sete, vai chegar a 364 dias. Então, o compartilhamento não é só do apartamento. Então, a TV será compartilhada, é um bem compartilhado. Então, a estrutura toda daquele bem... Os móveis. Os móveis. É proprietário, são todos proprietários daquele bem, da mesa, do sofá. Pois é, mas você tem que... Na verdade, é o seguinte, para existir isso e haver esse compartilhamento, as pessoas têm que ter uma boa vontade de viver em comunidade muito grande, né? Sim. Através da convenção, vai ter um regramento, que é a normatização de como vai ser a utilização. Então, se, por exemplo, uma casa de praia, eu não tenho filhos ainda, então eu posso escolher uma data que é setembro, né? Que é uma data escolar. A Patrícia tem o tri e ternura. Tri e ternura. Tem que ser na época de férias. Ou julho ou janeiro. Isso. Então, você tem as datas já pré-fixadas, né? Que você pode utilizar. Quer dizer, fica até mais tranquilo, né? Colocando aí um apartamento de praia, né? Um apartamento que custe aí, sei lá, 700 mil, né? Um apartamento de 700 mil reais. Vamos arredondar para um milhão. Um milhão. Você tem 10 pessoas para compartilhar, você tem 100 mil para cada uma. Fica muito mais fácil para comprar. Sim, com certeza. Tem uma redução não só do custo do apartamento, mas uma redução das despesas, que você terá um rateio entre outros multiproprietários. Pois é, se se paga, vamos supor, 500 reais de condomínio para 10 pessoas, vai ser 50 reais para cada um por mês. Bem mais em conta. Bem mais em conta, né? O IPTU também. Sim, todas as despesas. Todas as despesas. Todas as despesas. Agora, tem que saber administrar é o que vai estar dentro desse apartamento de praia, né? Talher, prato, essas coisas todas das pessoas saberem, né? É, faz um inventário de tudo. Então, citando um exemplo do apartamento de praia, ele vai ter um conjunto lá de camas, de TV. E aí tem que se fazer, é fácil, é como se fosse um condomínio, porque é para pagar empregado, para pagar tudo. Sim, é uma convenção de condomínio. Só que é de uma casa, de um apartamento, de um sítio na beira de uma represa. Algo assim que você pode utilizar de forma compartilhada, coletiva e no seu período você vai usar a totalidade sem que haja a participação de nenhum dos outros proprietários. O senhor já está fazendo, vamos dizer assim, essa regulamentação para as pessoas que querem comprar alguma coisa compartilhada? Sim, eu tenho um projeto de alguns investidores que eles querem implantar um empreendimento na região de Três Marias, que é, a pessoa vai ter um chalé disponível, vai ter um barco compartilhado, um barco compartilhado, toda a estrutura de hotelaria compartilhada. Então ele vai usar lá para pescar em um final de semana, determinado, e ele vai ter todo aquele aparato lá, para a sua vontade, para o seu lazer. Tem pergunta aqui. Vamos lá, Patrícia. Gilberto, ele que é do Caissara. Olá, Gilberto, obrigada pela sua audiência. Ele pergunta para o doutor João Paulo. É possível fazer também isso com garagem? Tem uma garagem e não tem um carro. Posso vender a minha garagem? Pode, sim. Primeiro, ele tem que verificar junto à convenção essa possibilidade para alterar a convenção de condomínio. Depois de alterada a convenção, ela pode ser fracionada, como qualquer outro bem imóvel. A legislação, ela graciou bem imóvel, mas a construção já doutrinária, também você compartilhar um carro, uma aeronave. Então, bens móveis, de um modo geral, a doutrina já entende que pode ser compartilhada. Foi normatizado a questão de bem imóvel. Eu acho que até no caso de apartamento em praia, é uma ideia fantástica, porque às vezes o cara compra um apartamento na praia, para ele e a família usar, o apartamento fica um ano fechado. Um ano fechado. E pagando as despesas. E pagando as despesas. Então, sendo compartilhado, muitas pessoas podem... E eu mesmo vou tentar. Comprar um assim, né? Vamos comprar um apartamento na praia, compartilhado, né? Você compra e eu uso. Você tem... Eu é o dono e eu tenho a posse. Fechou? Pode sim, doutor. É, se tiver uma concordância dos demais multiproprietários, sim. Mas aí tem que ser compartilhada. Nós estamos falando aqui de compartilhamento. Tem que compartilhar tudo. Então, tem mais perguntas aqui. A Lúcia, ela é aquela do bairro Santo Inês, obrigada pela audiência. Ela quer saber o seguinte. Em caso de hotéis, ela falou que tem hotel que já ofereceu isso para ela. Como que funciona? É a mesma coisa? Ela vai comprar um quarto? Mais ou menos a parte hotel funciona mais ou menos esse tipo, né? É, sim. É muito... Ainda é muito utilizado. Isso está vindo também para Minas, para São Paulo também. Mas é comum demais, Caldas Novas e Gramado. Então, ele oferece lá. Você vai falar, olha, você tem direito a um apartamento. Você pode utilizar toda a infraestrutura do hotel, mas por um período. Então, você... Até o termo, timeshare, que é um compartilhamento de tempo. É uma fração de tempo, né? Então, você é titular. Você terá uma matrícula individualizada, que poderá vender para terceiro, sem anuência dos demais proprietários. Isso acontece muito nas praias, né? Com a parte hotel, que o sujeito compra o aparte hotel. Quer dizer, o investidor, o cara que fez o prédio, né? É. Vendeu todos os apartamentos com uma parte hotel, né? Mas ele administra o aparte hotel durante todo o ano, quando o dono do aparte hotel não está presente. E ele fala, eu quero, eu vou utilizar o aparte hotel 15 dias em setembro. Então, naqueles 15 dias de setembro, o aparte hotel dele não será alugado. Ele que vai usar o aparte hotel, sem pagar nada. Mas aí está ali nas regras, né? Do condomínio. Sim. Inclusive, ele pode, se ele... Porque o apartamento dele vai dar lucro para o condomínio todo, ele vai receber. É. Eu não quero ir à praia esse ano, né? Naquela praia específica, onde eu tenho um apartamento em multipropriedade. Então, eu vou colocar ele no pool de locações em que, naquele período lá que você utilizaria, ele pode ser alugado para terceiro. Ele tem um apartamento no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, né? E ele usa o apartamento assim. O apartamento está sempre locado por um hotel, né? E porque os hotéis recebem demanda de famílias que querem um apartamento. Um apartamento. Não querem ficar só num apartamento de hotel. É um apartamento que querem cozinhar, querem ter... Como se estivessem vivendo numa casa. Então, o apartamento dele é alugado nesse tipo de hotel. Então, mas quando a gente pensa assim, apartamento, hotéis, nesses períodos de férias, é mais comum, porque nós já vimos isso. E no dia a dia, com relação aos apartamentos mesmo imobiliários, onde as pessoas moram? Aí não tem jeito de ter vários proprietários. É porque aí não teria viabilidade, né? Porque são para empreendimentos de turismo, de veraneio, né? Onde que tem a rotatividade, né? É a rotatividade grande. Então, você não vai comprar um apartamento em multipropriedade porque você pensa em morar. É assim para lazer, né? Então, você não vai... Pelo menos eu não vou à praia mais de uma vez ao ano, né? Então, pressupõe que certa data lá do ano eu tenha esse período para desfrutar do meu apartamento. Ou para alugar suas... Ou para alugar. É porque às vezes também a pessoa não quer ir só para aquele lugar, né? Sim, sim. Fica ali com o apartamento e só conhece aquele lugar. Pode alugar. Pode alugar, né? Um abraço aqui para a Renata. Renata de Souza, do bairro Casa Branca. Grande abraço. Está gostando. Tem outra aqui também que é a Jerusa. Jerusa está ligadinha com a gente, perguntando quando que foi feita essa inovação da lei. Pois bem, ela gera uma construção doutrinária, né? Mas foi normatizada pela lei 3.777, de 21 de dezembro de 2018. Ah, ela é recente. Foi o apagar das luzes aí do ano, né? Que foi promulgada essa lei. E ao seu ver, é uma boa lei, né? Sim, vai dar uma... Primeiro, a possibilidade de várias pessoas adquirirem um bem. É, eu dei aqui a ideia do apartamento na praia, né? Um apartamento que custa um milhão pode ser comprado por 10 pessoas. Sim. E 10 pessoas usarem o apartamento durante um ano. Sim. Não é não? Pode até, vamos dizer assim, duas ou três famílias ocuparem um apartamento, por exemplo, num final de ano. Sim. Tudo isso estabelecido em convenção, não haverá problema. E é o interessante, as vantagens... Primeiro, o custo, né? Que seria um apartamento desse. E as vantagens de rateio de despesas, né? Que seria de condomínio, IPTU. Isso é muito bom, né? É um investimento. A pessoa deixa de gastar aquela quantidade, né? Aquele valor. Olha, tem mais participação, pode falar? O Rômulo. Ele é aqui do Bairro Castelo. Ele pergunta pro senhor. Doutor João Paulo, onde que é feito aí esse registro com esses vários proprietários? Qual cartório? É de imóveis, né? É, no cartório de registro de imóveis, hein? Os cartórios já estão sabendo da lei. Não, é uma novidade, mas ao mesmo tempo eles estão doidos pra que isso aconteça aqui em Minas, né? Com mais celeridade. Por quê? É uma possibilidade de um imóvel que teria uma matrícula, pode ter 52 matrículas. Então, vai gerar renda para os cartórios também. É, pois é. E isso aí, já que tem tantas matrículas, o imposto é um só. O imposto é um só. Mas ele vai ser compartilhado, né? Na medida dos... É como no IPTU, né? Que você paga uma fração do lixo que é recolhido na sua casa, que é X, para todo mundo, todos moradores. Mas nesse caso, no cartório, vai pagar o ITBI, alguma coisa assim, para transferir, para ser para vários ou não? É, não. Aí, cada... Como cada proprietário terá uma matrícula, se o terceiro comprar, ele vai registrar e vai pagar o ITBI daquela matrícula, né? No momento que se comprou o imóvel, o ITBI do imóvel é distribuído pelos 10, no caso dos 10 proprietários. Não, não, não. Depois de instituída a multipropriedade, vai criar uma matrícula e eu não preciso nem dar anuência aos demais multiproprietários daquele imóvel. Eu posso vender para um terceiro sem anuência de ninguém. Não, eu estou falando sobre o ITBI. Na hora que você compra o imóvel para 10 pessoas... Não, não, não. Você não tem que pagar o ITBI do... Não, o ITBI só daquela fração de tempo. Só daquela fração. É, só daquela fração. Então vai ficar muito mais barato? Sim, vai ficar muito mais barato. Repete de novo, que eu não entendi isso. Eu imaginava que o ITBI de um prédio de um milhão de reais é 3%. Seria 30 mil. Sim. 30 mil. Então 30 mil vai ser... Espera aí, vocês estão falando rápido, eu não sou boa de matemática. Vai ser, vai ser 30 mil vai ser, vai ser dividido entre 10 moradores. Então é 3 mil para cada um. Sim, só que aí eu estou vendendo uma matrícula desses 10 moradores. Então ele vai pagar 3 mil só, esse futuro comprador. Ah, tá, porque é o 30 mil dividido por 10. Isso, isso. Então o ITBI só daquela fração e não de todo apartamento. Nossa, viabilizou muito. Sim, é a possibilidade de qualquer pessoa ter um apartamento na praia, numa casa de campo. É, ficou muito mais tranquilo. Você juntar um grupo e comprar um apartamento na praia. Claro, do bairro Luxemburgo. Está falando muito legal, não sabia dessa inovação. É uma chance que tem realmente, todo mundo tem uma casa aí na praia, um hotel, né? É verdade, é. O Fred, ele também está falando que não escutou falar sobre isso. Se já está valendo, se já está em vigor. Está valendo sim, né? A partir da promulgação da lei, em final de dezembro de 2018, né? Já existe isso através de uma construção doutrinária, né? Em outras regiões. Então, veio para normatizar que alterou vários artigos do Código Civil. Doutor João Paulo Gonçalves, foi muito bom o senhor ter vindo aqui hoje, para a gente ter conversado sobre essa nova lei, esse compartilhamento imobiliário. Negócio fantástico, maravilhoso. Demais. E que eu acho que a partir de hoje tem muita gente que vai estar pensando já em comprar um apartamento na praia ou comprar um sítio para tantas pessoas serem proprietárias. Vai ser muito bom. Eu quero agradecer a sua presença aqui, né? O seu telefone ficou aí no vídeo. Agradecer a Patrícia de ouro. Gratidão e alegria. Pode comprar o apartamento que eu vou passear lá. E amanhã a gente volta. Um abraço. Até amanhã. E amanhã a gente volta.